É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário No domingo eu fui até o Brick da Redenção fazer um passeio Ah, tem cada coisa linda por lá Em uma das banquinhas eu descobri um senhor Especialista em moedas Ah, conversamos um pouco E combinei que iria fazer uma visita para ele durante a semana O seu João Moacir é um numismata Numismata Uma pessoa que entende tudinho de moedas Sabia que a cédula de dinheiro também é uma moeda? O seu João tem várias delas Ele me mostrou uma de 1902 Do Império Austro-Húngaro Também vi uma cédula do Irã De 10 mil reais Mas existem moedas bem antigas O seu João tem uma do ano de 610 Ela é bizantina Tem ainda uma do Brasil De 1889 E uma da China Com uns desenhos coloridos Eu pedi para o meu amigo Mostrar outras moedas interessantes Adorei ver uma de 1832 Era de 80 réis Mas em 1840 Recebeu um carimbo E passou a valer 40 réis Tudo por causa da inflação Na década de 40 Em Porto Alegre A fichinha de bonde Que era um tipo de transporte É, que andava em trilhos Valia dinheiro Que interessante, não é? Na visita ao seu João Vi a primeira moeda Da República Brasileira E a última de prata A circular por aqui Isso em 1936 Bah! Achei muito legal Conhecer uma moeda Do tempo do Império do Brasil Ela é de 1877 Vi também uma de 1988 Que comemorava os 100 anos Da abolição da escravatura Essa nunca circulou Nossa! Como o seu João tem moedas! Eu queria ver todas que pudesse Aí ele me mostrou algumas De outros países Conheci uma da Turquia Outra da Itália Da época da Segunda Grande Guerra Uma da África do Leste Que foi produzida Com um furo no meio Para economizar material A da Costa Rica Foi feita pela Casa da Moeda Do Brasil Em 1988 A última moeda a ser criada No mundo Foi o euro Que circula Como dinheiro único Em vários países da Europa Antes de ir Eu pedi para o seu João Moacir Me mostrar as cédulas Que existiram no Brasil Fiquei de boca aberta Em descobrir Que foram várias Adorei fazer essa visita Ao seu João Moacir Diário Sabia que eu ganhei uma moeda? É! Ela é do Uruguai De 1976 Legal, né? Bom, né? Por hoje era só Tchau, Diário Tchau Tchau Tchau